Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, sigando o Igor falando, o nosso tema de hoje é notícias da mãe Ansan para a sua vida, a mãe Ansan vem trazendo revelações bombásticas para a sua vida e o tarô responde para você, vamos descobrir juntinhos quais são as notícias que a mãe Ansan traz para você, energia da mesa, já falei da mãe Ansan, coloque o seu nome, coloque o nome das pessoas que você gosta, faça os seus pedidos com fé e você vai ver aí que você logo logo vai realizar tudo isso que vai ser falado aqui, lembrando a vocês que é uma tiragem generalizada, tá? Então adapte a sua situação, vamos ver quais são as notícias que a mãe Ansan traz para você. Participe da nossa promoção, aonde eu, sigando o Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, tá? A resposta é dada via gravação de áudio, gravação de vídeos, ligação de áudio e também ligação de vídeos, tá? De segunda a sábado, ok? Eu sou o Sigano Igor do grupo Enigma do Oriente, tá? Vamos ver aqui quais são as revelações da mãe Ansan para a sua vida. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que possamos ajudar mais pessoas, tá bom? Então, cristal número 1 é o cristal da cor rosa, cristal número 2 é o cristal verde, cristal número 3 é o cristal roxo, cristal número 4 é o cristal da cor vermelha. Escolha a cor que você mais se sintonizar, que você mais sentir aquela atração mesmo, aquela sintonia, tá? E vamos dar continuidade à nossa tiragem. Vamos ver tudo que a mãe Ansan traz para você de revelação, o que vai acontecer na sua vida, tá? Vamos ver aqui juntinhos aqui. E obrigado por você estar aqui em mais um vídeo, hein? Para você que escolheu aqui o cristal da cor rosa, a mãe Ansan manda te dizer o seguinte. Preste atenção no que vai ser falado. O baralho cigano responde para você. Começamos com o 9 de paus. O 9 de paus, ele fala que você, no momento, está sobrecarregado ou sobrecarregada. Está com muita coisa na cabeça ou está pensando em muita coisa, e é que fala para você soltar isso. Não vibra essa energia, não tente fazer tudo ao mesmo tempo que você não consegue fazer nada. A mãe Ansan fala que você vai criar possibilidades, você vai render melhor se você fizer uma coisa de cada vez, tá? Vem aí benefícios, vem aí prosperidade, vem aí realizações na sua vida. A mãe Ansan fala que você está no caminho certo, tá? Para você superar os obstáculos e atingir a energia certa para você realizar o que você tanto deseja. A mãe Ansan fala de uma grande virada que vai acontecer na sua vida. O que seria uma grande virada para você que escolheu o cristal da cor rosa? Se as coisas estão difíceis, se você está longe do seu amor, ou se você não está trabalhando, ou está com algum problema de saúde, haverá uma grande virada nessa situação que você vai ser beneficiado ou beneficiado. As coisas vão ficar melhor, tá? A virada é certa. E a mãe Ansan fala que coisas que você está planejando, tá? Objetivos que você está desejando, planejando, você vai se equilibrar e eles vão começar a acontecer de uma forma real. Vai sair de apenas um planejamento, de apenas um sonho, um desejo, e vão se concretizar. Aqui fala para você apenas evitar o máximo de comentar as suas coisas para os outros. Só fale dos seus planos, dos seus desejos, das suas conquistas, depois que você realmente já estiver com eles, ou com seus objetivos na mão ou perto de você. Seja qual for seu objetivo. A mãe Ansan fala para você fazer boquinha de siri, ficar quietinho, ficar quietinha, que você vai ver aí as coisas andarem de uma forma melhor. Mãe Ansan manda te dizer, haverá um início ou um reinício de uma oportunidade que você quer. Para muitos é na área amorosa. Para outros é na área financeira. Não importa, mas vem aí. Inícios ou reinícios. Se você está solteira ou solteiro, você vai iniciar um relacionamento. Se você está conhecendo alguém, essa amizade vai para outro nível, tá? Agora, se você tem alguém que você se separou e quer voltar para esse ser humano, haverá sim uma reconciliação. Se você está num relacionamento, aonde está tendo briga, está tendo discussões, está tendo desavenças, tá? Aqui fala de uma melhora, aqui fala de um equilíbrio. Fala também de uma cura. Uma cura no seu coração que vai equilibrar o relacionamento de vocês. Para todos os casos, é um amor verdadeiro, tá? Que vai ter um envolvimento ainda melhor. Ou seja, a relação, a sua vida amorosa vai entrar num equilíbrio, tá? E muitos de vocês estão planejando isso. Por isso que a Mãe Ansan está trazendo isso para você através do baralho cigano. Quatro de paus. Quatro de paus fala que você vai ter estabilidade, momentos felizes e, de novo, é uma carta que fala de planos. De novo, está sendo falado aqui que os seus planos darão certo. Eu, se eu fosse você, eu já ia agradecendo a Mãe Ansan por estar fazendo essa revelação. Gente, alegrias merecidas chegando para você. Harmonia, harmonia, realizações. Muitos de vocês vão ter uma surpresa que já foi providenciada. O universo, a espiritualidade, tá? Já foi providenciado que você tivesse essa realização que você vai ter. Já está a caminho e não demora. Muitos de vocês vão realizar algum tipo de sonho em poucos dias, ao que está sendo falado aqui, tá? E é que fala que você entenda, de uma vez por todas. Não comente da sua vida. Fique quietinho, fique quietinha. Espera conquistar suas coisas. Que aí ninguém vai botar olho grande, ninguém vai tentar colocar você contra a parede, colocar você em situações desagradáveis. Ninguém vai ficar te invejando, ninguém vai botar olho gordo, entendeu? E aqui também é falado para você eliminar as dúvidas, tá? Muitos de vocês que estão ouvindo isso agora estão. Será que vai acontecer? Ah, não. Aqui o nove de espadas fala para você eliminar as dúvidas e acreditar. Se você acreditar, você vai ter, sim, seus objetivos alcançados. Para que um sonho se torne realidade, depende de pelo menos uma pessoa acreditar. E essa pessoa é você que está vendo esse vídeo agora. A mãe Ansan ainda revela, para fechar essa tiragem, que você que teve o coração partido, você que está com o coração apertado, você que está com o bloqueio na área amorosa, e sai tudo o que está passando. Sua vida amorosa agora vai ter um equilíbrio, vem felicidade, vem prosperidade nos seus caminhos, através da poderosa, maravilhosa Mãe Ansan, tá? Então, entenda de uma vez por todas, esses obstáculos e essas dores que você passou, essas situações serviram para te deixar mais forte. Agradeça desde já e você vai ver a espiritualidade agindo na sua vida. Que lindo, hein? Coloque nos comentários o que você achou dessa mensagem da Mãe Ansan para você. Coloque as suas iniciais, o seu apelido, o nome, o lugar que você mora. Aqui é o nosso ponto de encontro. Aqui é onde a gente tem o nosso tempinho. Então, fala para mim quem você é. Quero saber mais de você, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou colocar aí o vídeo da limpeza de 21 dias. É uma oração fortíssima, tá? Que ajuda muito, gente. Quem quiser, clica aí no vídeo, vai valer a pena. Cristal Rosa, revelação da Mãe Ansan para você. O Carô respondeu para você. Quero lembrar vocês da promoção de 5 perguntas, tá? Onde eu respondo via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, até mesmo ligação de vídeo, tá? Temos promoção nas consultas completas e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá? Quero conhecer a Bahia, quero conhecer o Ceará, hein? Vamos lá, aceitando o convite. Deixa eu beber meu cafezinho aqui. Ah, Florianópolis também eu não conheço. Vamos agora para o cristal verde, hein, pessoal? Vamos ver aqui o que o Baralho Cigano vai revelar. O que a Mãe Ansan quer falar com você que escolheu o cristal da cor verde. Qual é a revelação bombástica que vem para os seus caminhos? Salve, Mãe Ansan! Bom, vamos lá, para você que fez a sua escolha aqui pelo cristal da cor verde. A Mãe Ansan fala simplesmente o seguinte, olha a revelação que vem para você. Alguém, alguém que te virou as costas, presta atenção, alguém que virou as costas, alguém que foi embora da sua vida, está cheio de amor por você, não te esquece de jeito nenhum, não consegue deixar de pensar em você, tá? E essa pessoa que não está bem, pensa em você, quer uma renovação com você. Isso é para algumas pessoas, logicamente. Para um outro grupo de pessoa que ninguém saiu da sua vida, a que fala o seguinte, você vai ter um amor pleno e feliz, tá? Você pode estar bem perto de encontrar o amor da sua vida. Algumas pessoas já até conhecem essa pessoa e vêm conversando, tá? Mas o que a Mãe Ansan manda te dizer é que tem felicidade na sua vida a curto prazo, aí, tá? Batendo na sua porta a felicidade. Ais de paus, fala de inícios, tá? De paixão, de relacionamento. Inícios de uma aliança verdadeira. Com muito, com muito, com muita atração, com muito desejo sexual, com muita oportunidade, tá? Aqui fala de pessoas que vão se encaixar perfeitamente. Aqui fala também que chegou o momento de você viver a melhor parte da sua vida amorosa, tá? Seja com quem for, seja para você que já tem alguém, seja para você que está conhecendo alguém, ou seja para você que quer alguém do seu passado, mas aqui fala sucesso chegando para você na área amorosa também. Só que com muita pimenta, sabe? Aquele sucesso gostoso. Aqui fala de muito desejo sexual, uma energia muito envolvente na área sexual presente na sua vida, tá? Aqui fala que você está num período que você está mais iluminado, mais iluminada. Um período onde você está com mais força espiritual. Chegou o período que você vai ter aquilo que você deseja. É um período de equilíbrio, é um período onde você realmente vai vivenciar a paixão de uma forma máxima, de uma forma onde você nunca vivenciou. Muitos de vocês vão se apaixonar de uma forma que nunca se apaixonaram. Cinco de ouros, fala que você que está vendo esse vídeo está carente, entendeu? Está passando pressionamento de carência, mas fala também que você vai superar qualquer tipo de rompimento que você possa ter tido e vai vencer um grande amor, a não ser você que quer essa pessoa de qualquer maneira. Mas muitos de vocês aí, a espiritualidade fala para você olhar para o lado que tem gente te desejando há bastante tempo também, tá? Quatro de espadas. Quatro de espadas fala que você tem que tirar um tempo para você, para você ver realmente o que é melhor para você. A sua cabeça muitas vezes fica confusa, um confuso e você não sabe o que você quer. Por isso que as coisas demoram a acontecer. Tira um tempo para você, faça uma reflexão, veja o que você realmente quer para que a espiritualidade possa te dar. Aqui fala, preste atenção, é para algumas pessoas, tá gente? Aqui fala, a espiritualidade fala para você parar de mendigar amor. Para de ficar lutando por quem não te quer, por quem está te enrolando. Para de ficar indo atrás da pessoa. O momento é de você se dar valor, que tudo vem. Arruma um jardim, deixa ele bonitinho para você ver se não vem um monte de borboleta. O que a espiritualidade está te dizendo aqui? Fique bem, fique bonito, bonita, fique lindo, fique linda. Se cuide que você vai atrair todo mundo, inclusive a pessoa que você quer. Nos seus caminhos tem prosperidade, tá? Tem equilíbrio e sucesso. Tanto no amor como no material. Só depende de você para fazer essa energia se concretizar, tá? A espiritualidade fala para você que está tudo nas suas mãos. Oito de paus. Fala que você vai vivenciar aí momentos de paixão, de desejos com rapidez, tá? E aqui fala que sim, tem alguém do passado que não te esquece de jeito nenhum, tá? E essa pessoa hoje está com um ponto de vista diferente. A pessoa hoje te vê de uma forma diferente. Essa pessoa hoje entende a sua importância. Mas também está demorando a vir. Entendeu? Se você quer essa pessoa, vai ter. Basta ter paciência para esperar. Agora, se você quer um novo, o novo é mais rápido, tá? A situação nova vem para você com mais velocidade. Se você assim quiser. E para quem está juntinho, seu relacionamento vai voltar a ser o que era. Vai voltar a ter o equilíbrio que era, tá? Desde que você se coloque em primeiro lugar. Desde que você pratique a gratidão. Desde que você se conecte com a espiritualidade. Para que você possa equilibrar suas energias. Rei de Ouros. O Rei de Ouros fala que você vai vivenciar aí uma estabilidade muito boa. Por quê? Você agora está entrando num período muito positivo da sua vida. Onde você vai ter harmonia em todas as suas áreas, tá? Por isso que a espiritualidade está dizendo para você. Vêm bons momentos no seu caminho. Só saiba fazer a escolha certa. Para você não se arrepender depois, tá? Aqui fala para você usar sabedoria. Mas sim, vem um momento de equilíbrio. Vem aí um momento de concretização. Vem momentos de sucesso e de felicidade. A manhã só fala para você que você pode se envolver com um homem mais velho. Na idade ou no pensamento. Ou até mesmo uma mulher mais velha na idade ou no pensamento. Mas vem uma pessoa que vai te fazer muito feliz aí, tá? Preste atenção. É uma pessoa que vai te mostrar que além de amar você, vai cuidar de você da forma que você merece. É o que a mãe e a sã mandam te dizer aqui. Cristal da cor verde. A mãe e a sã revelou. Deixa eu beber um cafezinho. Coloque o seu nome aqui. Para a corrente de oração. Coloque os seus pedidos com fé. Coloca as suas afirmações, tá? Eu falo, mas pouca gente faz. Aí depois as pessoas não entendem porque as coisas não acontecem. Firma essa corrente para que a espiritualidade possa te ajudar. Vibra a boa energia, tá bom? Se não combinou com você, participe da promoção de eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, tá? Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e até mesmo ligação de vídeo. Eu sou o Cigano Igor. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, hein pessoal? Cristal da cor roxa. Amanhã-san está mandando te avisar isso aqui, ó. Preste atenção. Vamos ver o que é poderosa. Amanhã-san manda te dizer as revelações que vão acontecer para você já, já, hein? Para você que escolheu o cristal da cor roxa, amanhã-san, inicie o jogo com o oito de hoje. Há uma energia que fala que haverá um recomeço. Você que quer essa reconciliação que essa pessoa vai ter. Demora mais um pouco. Não posso mentir. Mas sim, você vai colher tudo aquilo que você tanto deseja, tá? A espiritualidade entende que você está se dedicando, que você está querendo de verdade e vai te dar. É o melhor caminho? Aqui não fala. Aqui fala que a espiritualidade vai te dar o que você deseja, entendeu? Eu, particularmente, eu peço o que é melhor para mim, tá gente? Quando eu peço alguma coisa. Que nem isso eu estou fazendo mais. Mas sim, aqui fala que você vai ter o que você quer. A espiritualidade só pede para você se dedicar. Quando você estiver, você vai alcançar esse objetivo aí. Faça a sua corrente. Faça, pratique a sua fé. Peça com vontade e você vai ter. Quatro de ouros. Quatro de ouros a espiritualidade manda te dizer que você está com muito apego a essa situação. E com isso você acaba deixando de lado algumas outras coisas que são importantes também na sua vida. E aqui pede para você ter um equilíbrio nessa situação, para você poder ter o que você deseja. E não perder mais nada na sua vida, em nenhuma das áreas, entendeu? E a espiritualidade para te acalmar fala que essa pessoa não te esquece de jeito nenhum, tá? Pode ter certeza disso também. Por isso que vai ser seu ou vai ser sua, essa pessoa. Só que aqui pede para você ter atenção das outras situações da sua vida, nas outras áreas, tá? Para que você não entre aí no período de sacrifícios. Cinco de espadas. Fala para você escolher uma direção, seguir, tá? Só que você siga essa direção, sabendo que você vai ter o resultado positivo. Não bote medo, não bote dúvida. Porque senão você vai ficar andando em círculo. Se você quer uma coisa, bota aquele objetivo como o primeiro. Acredita que vai ter sucesso e vai. Se você escolhe um objetivo e ficar com dúvidas se vai, se não vai, aí nem adianta. Porque aí você está colocando barreiras no seu caminho. Se você seguir o que o Cigano está falando, a carta 10 de Copas fala que você vai ter felicidade no amor com a pessoa que você deseja. Vai ter a sua família de novo. Vai reencontrar a pessoa que você tanto quer. Bom, para outras pessoas que não querem uma reconciliação, aqui fala que uma amizade que você tem vai virar relacionamento. No período curto de tempo, tá? Essa amizade realmente está tendo sinceridade. A pessoa está se encantando com você, tá? E vejo que a pessoa vai se revelar, vai falar para você que tem uma paixão, tá? E vejo essa pessoa querendo realmente você e demonstrando isso, que quer o envolvimento de um relacionamento sério com você. Então, para você que tem aquele amiguinho, aquela amiguinha, que começou tudo numa brincadeira, aquela amizade colorida para algumas pessoas, vai sim virar um relacionamento sério aí, tá? 3 de paus. Essa pessoa te deseja muito, tá? E vai se comunicar te falando isso. Vem renovação aí na sua vida, tá? Essa pessoa vai te convidar para fazer algum tipo de viagem, ou vai viajar para te ver, mas vai demonstrar sim que quer sentar, conversar com você, para poder ter algum tipo de benefício. Qual o benefício? Essa pessoa deseja você e quer contribuir com uma oportunidade para que isso possa acontecer. Então, esse ser humano que é seu amigo ou sua amiga, vai querer se envolver com você, mas não é só sexo. Essa pessoa está realmente pensando em algo a mais, tá? E vai te convidar sim para sair, para ir para algum lugar, mas o desejo dessa pessoa não é só sexo. O desejo dessa pessoa é sim ter um envolvimento maior com você. A espiritualidade está falando para você observar com carinho que vai valer a pena. Aqui foi a opção da pedrinha roxa, opção número 3, tá, gente? Coloca o seu nome na corrente de oração, faça os seus pedidos, deixa aí nos comentários tudo aquilo que você quer que a espiritualidade faça na sua vida. Faça a corrente de 21 dias, está aí nos comentários, tá, pessoal? É uma corrente que limpa, é uma corrente que traz para você aquilo que você quer. Não combinou com a sua realidade? Participe da promoção de eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está aqui na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda sala. Pessoal, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Hoje o meu nariz está um pouco entupido, por isso que eu estou fazendo assim, falando, pausando, tá, pessoal? Mas, como vocês são importantes para mim, mesmo com o nariz entupido eu estou aqui. Eu sou alérgico, entendeu? Vamos ver o que a Mãe Açã traz para você aqui do cristal vermelho, pessoal. Quais são as revelações da Mãe Açã para você? Deixa eu beber meu cafezinho. Bom, para você que escolheu o cristal vermelho, a Mãe Açã, não vou te falar que o momento é favorável, tá? Você está no caminho certo e você vai ter o que você quer. Mas vai ter assim, rápido demais, gente. Aqui fala de uma união, fala que você vai ter êxito aí, tá? Felicidade, a sua confiança, a sua fé na espiritualidade está fazendo com que essa situação se resolva com rapidez. Seis de paus, fala de felicidade, de vitória, de triunfo. E, de novo, notícia favorável de um amor retribuído. Uma carta do lado da outra falando de vitória. Parabéns para você que escolheu o cristal vermelho. Seis de espadas. Se você quer a pessoa do passado, essa pessoa se afastou pela mente, mas não te esquece e volta para os seus caminhos. Se você quer um novo amor, vem aí um novo rumo para você, vem aí realmente novas oportunidades. A espiritualidade está contente com você e, por isso, posso garantir para você, tá? Que as coisas vão acontecer com muita clareza, com muita verdade. Porque a espiritualidade não brinca, tá? Demorou a acontecer. Está demorando um pouquinho, mas vai acontecer uma coisa concreta, uma coisa que vem para ficar. Aqui é falado que as suas tristezas estão sendo encerradas, mudanças chegando na sua vida. Aqui fala que Pessoas que fizeram fofoca de você, falaram de você, vão ver a sua vitória já, já. E aqui fala também para você não ter medo de nada, tá? A espiritualidade está do seu lado, trazendo para você proteção, equilíbrio. E você é uma pessoa que, hoje e hoje, você é uma pessoa muito confiante. Você é uma pessoa especial para a espiritualidade. Então, não deixe nada bloquear os seus caminhos, tá? Você tem uma importância muito grande. E aqui fala que você é uma pessoa diferenciada. E quem te fez mal, você vai ver essa pessoa numa situação muito desagradável, tá? E aqui fala de vitórias e conquistas que você vai ter no curto prazo de tempo. A espiritualidade fala que tudo o que você passou foi para você ficar realmente de uma forma melhor e foi para você entender que você tem que valorizar tudo aquilo que você vai ter. Porque não é pouca coisa. Então, você passou por dificuldades, por sofrimento, você passou por encerramentos, você passou por humilhação, você passou... teve que engolir uns sapos aí, mas é para você chegar nessa situação que você vai chegar agora, nesse patamar que você vai chegar, e dar valor a tudo aquilo que você tem, tá? Então, agradeça a mãe Iansã por essa mensagem, por esse carinho que ela tem por você, que escolheu aqui o cristal vermelho, e seja você uma pessoa sempre merecedora da força e da ajuda da espiritualidade. É o que realmente eu te desejo aqui nesse vídeo, tá? Você é especial, não esqueça disso. Nenhum problema dura pra sempre, é o que eu sempre falo. Que a mãe Iansã abençoe você no cristal vermelho. a todos vocês que estão vendo esse vídeo, que vocês possam realmente entender que a espiritualidade está aqui para nos ajudar. Use a espiritualidade para o bem, peça o bem para qualquer pessoa, que o bem volta pra você. A pessoa pode ter feito mal a você, a pessoa pode ter sido uma pessoa de baixo escalão com você. Não se iguale. A espiritualidade vê tudo, tá bom? Existe um Deus, existe deuses, existe orixás, existe pombagiras, existe os guias que cuidam da gente. Um beijo pra vocês e gratidão.